ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Ataques de piranhas preocupam urbanistas em balneários da cidade. Ônibus do transporte coletivo bate em poste de iluminação na compensa. Ainda na compensa, bandidos invadem o parque em busca de dinheiro e levam aparelho de TV. Já na Glória, assalto a Mercadinho termina com duas pessoas feridas. Começa hoje a comemoração dos 348 anos de Manaus. E a Zona Leste recebe mais uma edição do Agora é Festa. Isso e muito mais no Jornal em Tempo desta segunda-feira, que já está no ar. Boa tarde. Quem vai tomar banho de rio nesse feriado precisa tomar alguns cuidados. Além de prevenir afogamentos, é bom evitar jogar restos de comida na água. Elas podem atrair piranhas. 10 mil pessoas, segundo os bombeiros, passaram pela Ponta Negra nesse fim de semana. Por isso, a equipe de salva-vidas ganhou reforço. Na Marina do Davi, a movimentação de lanchas era grande. No fim da tarde, muitos passageiros retornavam da Praia da Lua. Entre eles, a preocupação era com ataques de piranhas. A gente toma banho, mas com precaução, né? E sempre com atenção. Não vai muito longe, porque é sempre ali na área bem próxima da areia. Evitar acidente, né? Os ataques de piranhas costumam acontecer nessa época do ano, período de vazante, e em várias regiões do Rio Negro. O Railso foi atacado por uma piranha ano passado, nessa mesma época. Estava na parte rasa mesmo. Estava só com os pés, né? Da cintura para baixo, dentro da água, e a mordida foi na ponta do dedo. Pelo menos três pessoas foram atacadas nos últimos dias em regiões diferentes da capital. Isso fez os banhistas redobrarem os cuidados. A gente tem que ficar todo tempo de olho, cuidando, que é para não acontecer nada. Este engenheiro de pesca diz que esse é o período de reprodução delas. E aí está tendo essa transição de seca e cheia, elas começam a entrar os igarapés. E o tarumã é um igarapé desses que elas fazem a reprodução. Onde banhistas jogam comida no rio, os riscos são maiores. As piranhas pegam e são atraídas. E aí começam a morder as pessoas. Na Praia Dourada, um dos mais belos cenários da região do Tarumã, seis banhistas foram atacados ano passado. Este ano, o dono do balneário tomou medidas para evitar que isso aconteça. Toras de madeira e uma rede de contenção têm ajudado. É uma espécie de arrastão que fica colocada como uma área de proteção e preservar o cliente de qualquer situação de ataque de bicho, piranha, o que for. Os balneários da cidade recebem muitos visitantes no fim de semana. É quando os acidentes também costumam acontecer. Depois do desaparecimento do cantor e empresário, o Micael Lacerda, que teria pulado da lancha para tomar banho, e o condutor dado ré, os bombeiros intensificaram as orientações. Muitos dos acidentes aquáticos que acontecem nos nossos rios, fluviais, pode ser evitado. É uma questão de prevenção. Além disso, é preciso dobrar os cuidados com as crianças. O cuidado é grande. Ainda mais com as crianças, né? É, tem que ter cuidado. E hoje de manhã, um ônibus do transporte público bateu em um poste de iluminação na Avenida Brasil, na Compensa. Foi depois de ter perdido o freio. O cobrador ficou ferido. O acidente foi com um ônibus da linha 128 da empresa São Pedro, que transportava passageiros na zona oeste de Manaus. A parte da frente do coletivo e o poste de iluminação pública ficaram destruídos. O ônibus seguia com os passageiros no sentido centro da Avenida Brasil. O motorista contou que o coletivo apresentou problema no sistema de freio e ele tomou a decisão de jogar o ônibus contra o poste para não atingir outros veículos que trafegavam pela pista. A gente estourou o flexível do freio. Aí o sinal fechou. Aí, para evitar de bater no carro, nos carros que estavam parados, um motoqueiro com a criança atrás, eu joguei o carro para cá. Os passageiros não se feriram, mas o cobrador sofreu escoriações pelo corpo e precisou ser atendido pelo SAMU. A área da Compensa, onde aconteceu o acidente, ficou sem energia elétrica. O trânsito também ficou congestionado. Apenas uma faixa da pista foi liberada para os motoristas. Ocuparam duas faixas, né? E o trânsito fluindo lentamente, apenas uma faixa aqui, garantindo a segurança da fluidez do local, do trânsito. Durante toda a manhã, funcionários da Eletrobras Distribuição Amazonas atuaram na remoção e substituição do poste. A seguir, PAC da Compensa é invadido por bandidos e tem o atendimento suspenso nesta segunda-feira. que ainda assaltam ao mercadinho em Manaus, termina com duas pessoas baleadas no Boulevard. É o que você vê depois do intervalo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.